A Copa do Nordeste, essa quarta rodada, divirta-se, porque tem bola rolando, começa a Esporte Fortaleza, continuidade da quarta rodada da Copa do Nordeste. O fato da equipe do esporte na partida de hoje. Filipinho, Alan Ruiz, boa bola pra Romarinho, ele e Pochettino, Romarinho, levantamento, a bola passou por todo mundo, procurava o Gustavo Coutinho que fechava no segundo pau. Pedro Augusto, caiu, pediu falta, nada, lá vem o Esporte, tem mais gente, são cinco do Esporte contra três do Fortaleza. Alan Ruiz acabou se atrapalhando, bateu pro gol, João! Eram cinco jogadores descendo em bloco, cinco do Esporte contra três do Fortaleza. Soltou a canhota e o Fabrício Domingos, Pedro nem viu. Nossa Senhora, chegou forte agora, hein? Sovora essa equipe do Esporte. Aí, Lucas Lima. Tem duas bolas no campo. Tá belinha, Lucas Lima devolveu o Coutinho! Pra fora de novo, o Esporte chega com perigo. Mas, é, olha que jogada dele. Pedro Lima, meteu entre as canetas. Depois acabou exagerando, Cardona cortou mal, voltou para o Pedro. Olha a bola pro Coutinho, pra fora! Pelo lado esquerdo, o Pikachu pelo direito, o Machuco um pouco mais por dentro. Pode ser que tenha alguma mudança, mas inicialmente é isso. Lançamento, no toque, Santos, soltou! Tira o Iago Picacho. Fortaleza adianta suas linhas, tenta pressionar, acaba dando certo. O Machuco ajeita pra Pochettino, pode bater pro gol! Tem desvio e escanteio. Pra Felipe. Tentou passe pra Romarinho, chegou o Tinga, acabou com a festa. É a hora do Fortaleza sair no contra-ataque. Na velocidade ali no Moisés. Machuco pelo lado direito. Lá vem o Moisés, puxou por dentro, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tricolooool! Moisés! Contra-ataque fulminante no Fortaleza! Forte do Tinga! Toque inteligente de Luceiro! Pra velocidade do Moisés! Aí ele puxa pra dentro! Bate no cantinho do Kaique França! Pra fazer o primeiro gol dele na Copa do Nordeste! Primeiro gol do Fortaleza! No jogo! Picacho toca bola, o Fortaleza gasta o tempo, valoriza! E fim de papo na primeira etapa! Autoriza! Divirta-se! Bora pro segundo tempo! Fortaleza vai vencer no jogo o gol de Moisés! Machuca e Pochettino! Também pode sair jogada e saiada desse lance! Jogadores da entrada da área da equipe do esporte! Autorizou o árbitro! Vai Pochettino pra bola! Fica na barreira, voltou pra ele e bateu longe! É... Entregar muita constância ao longo da passagem dele pelo clube! Jogadaça do Machuca, hein? Passou, ele é rápido, ele é liso! Tentou! A bola pra Iago Picacho! Ficou mais pro Romário! Pochettino antecipou! Dominou ainda ele! Vai pintar o segundo, bate pro gol! Pega Kaique! Voltou pra Pochettino, jogou pra área na dividida! Pra Moisés! No mano a mano, Moisés! Leva melhor! Puxou pra esquerda, entregou pra Lucero! Na direita, bateu pro gol! Na trave! Mais uma vez o Fortaleza ali, usando o lado esquerdo, Moisés já tinha feito uma jogada, assistiu agora o Lucero, que cortou pra dentro e bateu, o Kaique faz uma defesaça de um círculo. À medida que perder a bola, o Fortaleza conseguir encaixar contra-ataque, vai ficar sempre... Voltinho! Gol! A bola vai à direita do goleiro Santos! Quem é que vai pra cobrança? Dezenove minutos, Felipinho! A defesa segura do Santos em dois tempos. Como vai o Sport na bola parada? Lá vem o Sport, escanteu pra equipe do Sport. Lançamento pra dentro da área, tem desvio, primeiro pau! Pênalti pro Sport! Eu fiquei com a sensação clara de pênalti. Cruzamento no primeiro pau, Felipe dá uma casquinha, e aí Zé Welleson, né? Ele e Coutinho, Zé Welleson acho que é infantil na jogada, abre os braços, ó, na dividida com o Coutinho. Autorizou o árbitro, ele respira fundo, vai Gustavo Coutinho pra bola! GOOOOOOOL! O Brunegro do Sport! Gustavo Coutinho empata o jogo! Presta um, treze por o oito, muita categoria, espera o momento certo, bate em cima, Santos adivinha, mas é aquela cobrança que não dá pro goleiro. Gustavo Coutinho faz o sexto gol dele na temporada! Dois times tem, inclusive, campanhas espelhadas, né, idênticas. Fim de papo! Termina o jogo! Duas vitórias pra cada lado, uma derrota e esse empate! Fim de papo! Fortaleza e Sport, um abraço pro Renato, pro Truvão, no duelo de Leões, tudo igual, um pro Sport e um pro Fortaleza. Fim de papo!